O prazo dado para o pedido de descredenciamento da Renal Clean aqui em Cascavel. A clínica atende pacientes que dependem de hemodiálise via SUS. Ainda sem uma solução definitiva, os pacientes que dependem e muito desse serviço esperam ansiosos por boas notícias. O Ângelo faz hemodiálise há 25 anos. Ele era de São Paulo e veio para Cascavel com a esposa há dois meses em busca de uma melhor condição de vida e tratamento. Se eu não fizer esse tratamento, eu morro. Se eu faltar um dia, eu passo mal. Se faltar dois, fica pior ainda. Se faltar os três dias, que é a semana, é uma grande possibilidade de óbito. Então esse tratamento é muito importante, é muito importante. Para ajudar nas contas da casa, ele e a esposa montaram uma barraquinha para a venda de lanches em frente à clínica. Com a possibilidade do contrato da clínica com o SUS não ser renovado, a Elisânia teme o futuro da família. A clínica hoje é a vida. Porque eu falo assim, a cada um dia de diálise que eles fazem, é um dia a mais que eles ganham de vida. Um dia de diálise a menos, é um dia de vida a menos para eles. E assim, fechar a clínica. E aonde eles vão? Em todo o Paraná, são apenas 20 clínicas credenciadas para mais de 2.500 pacientes. Atendimento elogiado e que atrai pessoas de diversos cantos do país. A Vânia é de Palhoça, Santa Catarina, e veio para Cascavel há um ano e nove meses, em busca do tratamento para o esposo. Coisa que não tem como ficar sem, né? Não tem, ele precisa, ele necessita desse tratamento, né? Não só do meu marido, como de todos que estão ali embaixo, né? É a vida deles que está ali, bate naquela máquina, né? Se aquela máquina parar, parou para eles, né? O contrato com uma clínica que presta o serviço em Cascavel encerra hoje. O local atende 250 pacientes credenciados ao SUS na 10ª Regional de Saúde. O tratamento é feito três vezes por semana, em média, quatro horas por dia. E ela é a única prestadora desse serviço na região. Nós procuramos a direção da clínica que optou não se manifestar no momento. Mas garantiu que as negociações estão em andamento e que os pacientes não terão os atendimentos interrompidos. Por nota, a Secretaria de Saúde do Paraná também garantiu a continuidade dos serviços por 60 dias ou até a negociação ser concluída ou uma nova prestadora ser conhecida. Enquanto isso, os pacientes esperam com ansiedade a finalização do processo. O tratamento significa a minha vida. Não só a minha, como de muitos pacientes que tem aí. Ficar sem imodiálise não tem, não tem como. Então a clínica representa a vida para eles, né? Representa a vida e por isso que esse impasse que está se estendendo agora com o prazo, a gente não sabe qual vai ser aí a solução. Os pacientes estão apreensivos com toda razão. Nós já falamos com o município aqui dizendo que não vai parar de uma hora para outra. Não, eles vão contratar outros serviços, mas até que dê um resultado falando o que vai ser feito, é óbvio. Esse trabalho é muito importante, esse atendimento, ele garante a vida de muitos pacientes. Então todo mundo não tem como ser diferente. Fica apreensivo, sim, senhor.